O Paraná é um estado de terra fértil, cultivado com as sementes da responsabilidade. Hoje colhemos os frutos do estado mais sustentável do Brasil. Ao mesmo tempo que somos quem mais reduziu o desmatamento, somos líderes nacionais na produção de orgânicos e o estado que mais produz alimentos no país. Com destaque para grãos, peixes, frangos e suínos, plantamos consciência, cultivamos oportunidades. Com incentivo à conservação do solo, cuidado com as nascentes de água e uso de energias renováveis, produzimos e comercializamos mais de 350 produtos. Plantamos conservação com milhões de mudas de árvores nativas, enquanto aumentamos nossa área de produção com programas de integração lavoura, pecuária e floresta. Porque produzir muito sem agredir o meio ambiente é o que nos faz ser o supermercado do mundo. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.